Fala povo de Itaíba, até que enfim chegou a vitória, chegou o avanço, chegou as primeiras doses da vacina contra o coronavírus aqui em nosso município. Estou aqui com o secretário de saúde, Pedro Teltoni, e ele vai falar um pouco a você sobre essas vacinas. Pedro, boa tarde. Boa tarde, Rafa. É com muita alegria que chega a nossa cidade, as primeiras doses da vacina da Coronavac, que foi do Instituto Butantan. Graças a Deus, a gente deu início hoje a vacinação aqui no nosso município. O primeiro pessoal que vai ser vacinado são os trabalhadores de saúde, é o público principal agora nessa primeira fase da vacina. E também nem todos os profissionais de saúde serão vacinados, apenas 30%. Hoje a gente tem 327 profissionais de saúde, apenas 98 agora serão vacinados. E a gente priorizou os profissionais que estão na linha de frente do atendimento ao Covid. O hospital de campanha, o SAMU, o hospital municipal e os profissionais de atenção básica, os vacinadores, os enfermeiros e os médicos. Nesse primeiro momento, 98 profissionais serão vacinados. E posteriormente, chegando as próximas vacinas, a gente irá imunizar os próximos trabalhadores de saúde. E depois, na segunda fase, é que vai vir para os idosos. Os idosos serão contemplados a partir de 60 anos de idade, todos os idosos. A gente espera que essa vacina chegue o mais breve possível aqui, para a gente também estar imunizando essas pessoas. Agora, nessa primeira fase no Brasil, os indígenas também serão vacinados, só que Itaiba não tem indígena, por isso não fomos contemplados com essas idosos. E também os idosos que vivem em instituições, então essas pessoas também que vivem em instituições também serão vacinadas. Mas, como Itaiba não tem, a gente não foi contemplado nesse primeiro momento só com os trabalhadores de saúde. Então, é um momento de muita felicidade, Rafa. Você que acompanhou aí toda essa trajetória do início da pandemia, a gente nas lives, falando para o povo de Itaiba. E aí, a gente vê como é um momento de felicidade, tanto para a gente, como para você também, que conviveu todo esse tempo, um momento difícil nessa pandemia. Então, graças a Deus, a esperança chegou e a gente, graças a Deus, podemos contar com um novo momento. Agora, tanto em Itaiba, em Pernambuco, como no Brasil e no mundo. É isso, Pedro. É muito importante participar de momentos históricos como esse. E Itaiba avança mais uma vez. Não só em Itaiba, mas o Brasil inteiro iniciou esse plano de vacinação. E, com certeza, vai vir o segundo montante das doses para que sejam vacinados 100% dos profissionais de saúde, que estão sim na linha de frente. E depois vem outro montante para que sejam vacinados os idosos e assim sucessivamente. Pedro, parabéns pelo seu trabalho junto à gestão municipal de Regina da Saúde. Rafa, e também não esquecendo que as pessoas não baixem a guarda, continuem com as medidas de prevenção, usando máscara, álcool em gel e distanciamento social. Ainda não acabou a pandemia, é só um momento, uma etapa que a gente está vivendo agora e que, se Deus quiser, vamos sair. Mas agora ainda é um momento de cuidados. Se cuidem. E, a qualquer momento, a gente volta com mais informações. Obrigado.